Fala aí galera, beleza? Renato Izidi aqui, tranquilo? Então, acabei de acordar, vou ouvir um somzinho, um somzinho bom do nosso toca-disco que eu comprei antigo Falei, pô, comprei esse toca-disco maneirão, vou dar uma escutada nisso, só que ele tem um problema que está acontecendo com ele Ele está ficando bem lento, eu não sei, de vez em quando o disco fica lento Aí você vê que a voz fica meio esquisita, e assim, é um problema meio crônico, assim, você vê que ele, pela rotação você já consegue ver Eu achava que era a agulha que estava suja e tal, mas pela rotação do toca-disco ali você vê que ele está lento E você vê que assim, ele está no 33, está vendo que é a posição normal dele, tem um 45, 78 Eu acho que se eu passar para o 45 ele fica normal, mas no 33 ele deveria estar normal Você vê que já pela rotação ele está lento Se você vier aqui baixar o pininho aqui, ele está ligado no som lá no home theater Estão vendo? Bem lento E às vezes para fazer funcionar eu tenho que ficar punhetando isso aqui o tempo todo, ó, venho e paro Não, ainda está lento Não Não E aí eu fico assim, ó, o tempo todo até ele voltar ao normal Aí eu uso uma cutucada aqui, ó Paro, volto Paro, volto Paro, volto Até ele funcionar bem Já tentei desligar, ligar E ele fica lento, está vendo? Você vê já pela rotação que ele fica lento Então assim É bem ruim isso Aí você fica aí à mercê do disco querer rodar Você quer ver? Vou botar na rotação mediana aqui Que na verdade deveria ser rapidinho Só que na verdade se eu botar na mediana ele fica normal Essa eu acho que deveria ser a rotação normal Vou baixar aqui, ó Tá vendo? Essa é a rotação normal Assim, deveria ser a 33, mas está na 45 Você vê que daqui a pouco, depois de um tempo ele vai ficar rapidinho Porque ele está na 45 Não deveria ser a 45 Parece que está um pouquinho mais rápido, tá vendo? É isso, galera Com esse problema aí Descobri ele depois de um bom tempo Porque ele estava funcionando bem E parou de funcionar, sei lá Depois de uns 5 dias Aí não sabia se eu trocava ou não A coisa estava meio temperamental Agora está ficando bem ruim Sempre Sempre ruim Aí está ficando sempre ruim Aí, tá vendo? Está bem devagar essa rotação Essa rotação no 33 não é assim Valeu, galera Essa marca, só para lembrar Essa marca é Ion, tá vendo? Eu não sei se é um problema da marca Só que a gente teve esse problema antes Sei que eu comprei na Amazon Na Amazon aqui do Brasil E, cara, a caixa veio num estado lamentável Ela veio sem papelão Sem nada em volta Ela veio pura Tipo, eu conseguia ver o que era O conteúdo da caixa O que era, de fato E, assim, eu comprei pela Amazon Veio sem papelão Ela veio em volta Tipo, uma cordinha Só uma cordinha Para poder amarrar Ou coisa O lacre veio violado Os dois lacres Existe um da Amazon E existe um lacre dele O dele veio violado O da Amazon veio descolado Então, cara Tudo muito ruim E, assim, meu porteiro já tinha recebido Então, beleza Mas Acho que veio num estado bem ruim mesmo Se viesse dentro de uma caixa Fechada, bonitinha Tudo bem Acho que lamentável Isso da Amazon A Amazon é uma empresa excelente Muito boa Mas, nesse caso Especificamente Lamentável isso tudo E aí, agora Você vai ter problemas aí Um produto de 700 reais Não é barato Eu não sei o que eu vou fazer Não sei se eu mando consertar Tenho que dar uma olhadinha nisso Se alguém tivesse mesmo um problema aí Pode ser alguma coisa dessa Ion aí Algum problema da marca mesmo Do produto Vamos ver, galera Espero que tenha ajudado a galera aí Assim, não ajudei em nada, né Mas, pelo menos, comentei um problema aí Tchau, tchau Tchau, tchau